Estamos de volta com o programa Ação e Diversidade. Aquilo que nós começamos a trabalhar, nós achávamos que era só produzir e vender, mas fomos vendo que você tem que produzir, vender, consumir, você tem que avançar mais. Nós avançamos também em reciclar o lixo, nós começamos em 98 também. Começar a fazer a reciclagem do lixo, nós amontoávamos tudo orgânico. Orgânico. A etimologia da palavra orgânico deriva da palavra órganos, que está relacionado com a vida. Orgânico é diferente de inorgânico. Este designa tudo aquilo que não possui energia vital. E seletivo, tudo no mesmo lugar e jogava para o mato. Depois começamos a... Tem que fazer isso aqui, porque não é só produzir, temos que preservar o meio ambiente. Então é também fazer a reciclagem do lixo. É tentar usar sabões biodegradáveis e não aqueles que agridem. Então é uma coisa que anda por ali. Quem tem que ser um produtor orgânico, não é só pensar no dinheiro, no lucro e eu vendo produto mais caro e tal, mas tenho mais dificuldades. Mas é pensar também nesse lado ali. Você tem que andar, preservar em tudo que é lugar. É, vocês acham que, claro, a gente vive numa região que tem uma cultura muito específica. É difícil abrir consciência? Você sente em dificuldade muitas vezes, tanto no empresariado, quanto na população em geral, fazer entender a importância desse tipo de ação? Como é que você se sente em... Mas eu vejo assim, vamos dizer, quando se fala em poluição ambiental, Tietê e São Paulo, mas a poluição ambiental começa na tua calçada. No rio que passa aqui embaixo, né? Passa um riozinho aqui embaixo. Aí muitas ações, assim, são mega ações que não resolvem. Sim. Porque pequenas ações resolveriam os nossos problemas. Por exemplo, eu cito assim, fora do nosso sindicato, o Sindipetro está recolhendo todo o óleo de cozinha que tem um destino. Leva em qualquer posto de gasolina, em caixinhas, eles recolhem. O sindicato da construção, o material de construção, está recolhendo hoje as lâmpadas fluorescentes, que era um destino precário. Só tinha um local em caixinhas, vamos dizer assim, com uma certa dificuldade, que era a codeca. Então, eu digo, no meio ambiente, pequenas ações somadas fazem a grande diferença. Nessas pequenas ações, né? A gente se dá conta que a gente tem esse poder de mudar as coisas. O consumidor tem que se dar conta disso, né? Na hora de comprar. É, o consumidor também é um parceiro, né? Porque se existem consumidores, vai existir produção. Se não existir consumidores, não vai existir produção. Então, são duas coisas que tem que andar juntas, né? Então, o consumidor tem que fazer a parte dele também, né? Sendo consumidor. E o produtor vai fazer a parte dele, produzindo e levando os alimentos garantidos e limpos, né? De um ano pra cá, ou de dois anos pra cá, grandes clientes já têm nos exigido, sabem do que a editora São Miguel faz e fez pela ecologia. Mas tem exigido também o chamado selo verde. Vamos botar pro público saber o selo verde, selo verde e ecologia. Não vou dar o nome técnico do selo. Sim. Então, por exemplo, o ramo de móveis. Se o ramo de móveis, vamos dizer que uma empresa... Vou citar um cliente nosso. Posso citar? A Florencia. A Florencia, por exemplo, ela compra madeira só de florestas plantadas pra fazer seus móveis. Como é que ela ia mandar fazer um impresso na editora São Miguel? Sem essa consciência. Sem essa consciência. Então, ela exige que nós também compramos papel de uma fábrica que... Na verdade, é um pensamento em cadeia. É o que é o que é que está acontecendo, né? É uma cadeia de custódia, que se fala, né? Desde a florestas plantadas até o produto final. E não só mudamos a cultura do campo, como mudamos também a cultura na mesa, né? O alimento também, não só aquilo que nós produzimos, mas nós adquirimos de outros e compramos pra levar pra mesa. Essa foi uma coisa que aconteceu depois. Sim. É uma cadeia produtiva. Na verdade, quando muda esse pensamento no cultivo, a tendência é que isso chegue ao consumidor. Por trabalhar numa gráfica assim, na hora de comprar o papel, também presta atenção nisso? Envelope, papel reciclado, sempre. Tem que falar no lixo, né? Isso a gente tem que reciclar sempre. Hoje em dia, da maneira que a gente vive, o importante é reciclar. E sim, comprar papel reciclado, usar sacolas, sacolas não plásticas, mas sim de papel, usar as coisas de maneira correta. Reutilizar o papel, né? O rascunho. Sempre. Às vezes não são tão pequenos gestos, né? Tem um, bota de um lado, tá rascunhado, vira do outro. Dá pra usar do mesmo jeito. Então, assim, tu evita de poluir e o melhor, ajuda os nossos netos. As minhocas já passaram aqui dentro. A agricultura em si, ela também, a agricultura convencional, ela trabalha visando lucro. Não interessa se vai envenenar ou vai degradar o meio ambiente. Isso é depois. Então, nós temos uma consciência diferente. Nós tratamos de qualquer tipo de cultura que nós plantamos, mas nós estamos olhando, cuidando do todo. porque nós estamos cuidando para não contaminar o solo, não contaminar a água, não contaminar o produto que vai para a nossa mesa ou para a mesa de outros. Então, essa é uma consciência diferente, não visa o lucro, não visa a degradação. Então, você está preservando, é uma questão de uma filosofia diferente de trabalho, né? De vida, de vida, é isso aí. Vamos conhecer um pouco a gráfica, então, né? Vamos lá. Vamos ali. Aqui, eu vou lá, é a água vazia e pego a cheia. Eu trago até aqui, né? E eu largo na prensa. A gente prensa. Largo o papel na prensa. Sim, eu pego na caixa e largo na prensa. E você gosta desse trabalho? Gosto. Gosto porque isso aqui faz até um bem com a natureza, tudo, né? Isso aqui, imagina se fosse a natureza. O que é que não faria se não tivesse a reciclagem, né? Imagina o volume de lixo. Isso aí é fumaça, tudo. Se queimar, também não dá, né? O que é que tem é que alguém reciclar, né? Aqui na propriedade já vieram gente da região do Rio Grande do Sul, daqui de vários municípios, de outros estados e de outros países já vieram muitas pessoas aqui visitar. E todos acharam o nosso trabalho um projeto muito bom e que dá ânimo e incentivo a outros a fazerem. Porque acham que a agricultura orgânica não vai, mas nós estamos fazendo. O objetivo é isso, começar desde a compra, no tratamento, na produção, na geração do resíduo, no trato desse resíduo e o destino desse resíduo, que seja ele todo, como está sendo tratado aqui, sustentável. Então você consumindo orgânico, você está preservando o meio ambiente, está preservando a sua saúde. Estimulando uma cadeia consciente, né? Uma cadeia consciente e de produção. Então o consumidor, ele deve entrar nesse lance ali, criar consciência também ele. O que nós produzirmos e plantarmos hoje, os nossos netos vão colher no futuro. Então se o nosso empresariado tiver essa consciência que a editora São Miguel teve para fazer o que ela fez, É claro que depende muito do poder econômico de cada um. Mas se tiver o aconselho de fazer o mínimo pela ecologia, o que tiver a seu alcance, faça. Porque tu está pensando no outro e no espaço que tu ocupa, né? Bem isso que tu disse, assim, uma unidade. A gente está no planeta, o planeta da Terra é a nossa casa, né? E é de todos. Não adianta um cuidar e outros não cuidarem, mas todo mundo vai estar no mesmo barco. É melhor todo mundo cuidar do que não cuidar. Porque daqui a pouco eu estou no mesmo barco e você também. Se furar, todo mundo vai ajudar. A área gráfica, além da sustentabilidade do meio ambiente, isto vem por si só, transformou-se, acabou transformando num negócio. Para centenas de cooperativas, de catadores de papel nesse país, tirando milhares de famílias de uma total pobreza absoluta e trazendo para essa, sustentando dignamente suas famílias, recolhendo um papel que pode ser reciclado. Por que uma cadeia de sustentabilidade melhor que isso? Quando você faz a coisa certa, a sua consciência está tranquila, você está em paz de espírito e você vai fazer a coisa certa porque está fazendo o bem para si, para os outros e para o mundo. Então essa é a coisa que mantém você no caminho. É a coragem, é aí que vem a coragem de continuar. É a partir daí, né? A partir dessa consciência. Se você não criar consciência, você não vai mudar. Se nós compramos de florestas que são plantadas para essa finalidade, especificamente para isso, como foi dito antes, é como se plantasse uma lavoura de soja, que foi plantosa, uma lavoura de eucalipto, que plantou eucalipto, fez o papel. Aquele papel foi utilizado, voltou, alguém catou aquele papel, levou para a sua cooperativa, reciclou esse papel, voltou para a fábrica e ele volta novamente a ser integrado no processo como se é reutilizado de novo como matéria-prima. Dispensando, derrubar, mesmo que seja uma árvore que foi plantada para essa finalidade, reciclando o processo. E de acordo com estudos que existem sobre essa reciclagem que hoje a gente nota, muitas pessoas recolhendo na rua esses papéis, vamos ter o maior respeito com essas pessoas. Isso além de ser digno, um trabalho digno, ele está contribuindo com o tratamento do meio ambiente, está contribuindo com a sustentabilidade. E esse papel volta 5, 10, 15 vezes do processo e sendo reutilizado sempre como matéria-prima. Ação e diversidade. Apoio Cultural Unimed A maior, melhor e mais completa estrutura de saúde da região.